Muito obrigado por terem aceito o convite a estrear este programa connosco. Muito gosto. Obrigado, Ivan Iníngues, Marta Cardoso e Marta Aranjão Pinto. Ora bem, temos subido. Ah, é verdade. Queremos mandar um beijinho para a Silvia só. O que está? Beijinho, Silvia, beijinho. Temos aqui todo o Universo TV. Reparem, pois toda uma equipa. É a tarde a sua. É Somos Portugal. É a Sweet Seven. É a número exclusiva. Decidimos degladear os nossos queridos colegas e amigos. E por isso, deixe-me só dizer-vos uma coisa que já dissemos ontem. Há Maria de Fátima. É que nós conhecemos-vos muito bem. E sabemos as coisas. Tu conheces-me particularmente bem. Tu conheces-me um bocadinho que ainda falta. Muito bem. Ora bem, e portanto, tanto pode ser para o bom ou para o mal. Ivan Iníngues, Marta Cardoso e Sinha. Não se preocupem, foi tudo pensado ao pormenor. E o que é certo é que hoje vão ter aqui um momento divertidíssimo e vão adorar-te. Ora bem, a barraca na realidade já está a banar. Vai abanar muito mais a partir deste momento. Porque vamos dar início... A tia já está a ver água. É, faz-me. Porque vamos dar início ao primeiro jogo. E este primeiro jogo chama-se... Quem canta, seus maus, espanta. E em que é que consiste... E em que é que consiste este jogo? Deixa-me-me falar. Eu vou explicar o jogo. Os três elementos das equipas vão ter de cantar uma música por cima do original. Tem a letra... Reparem, ela disse os três elementos. Não é um, é os três. Exato. Continua, Belinha. Tem a letra para poderem acompanhar melhor e entrar no ritmo, num ecrã à vossa frente. A certa altura, a música vai deixar de se ouvir e a letra vai desaparecer. Mas vocês têm de continuar a cantar para que quando a música retome, estejam no ponto exato do original. Está bem? Está bem. Está bem aí? Ora, muito bem. Agora, queremos ver a rebeldia vocal. Olha, a outra já aguisse com os negros. Quando a Marta Cardoso começa a... A coisa não está bem. Ora bem, Marta Cardoso, Eva Domingos, Marta Cardoso e Marta Aragão Pinto, vamos ver as vossas capacidades. Nem no ano. E eu também vou gostar de mim. O que é que acha se eu fui para das aquelas telas? Para a tua cara, eu nem pensei. Olha, mas aqui na verdade é que eu tenho sentido de ritmo. E saberem, portanto, a letra. E cantar, já agora, bem. E depois, depois do Manuel Bel não é tão fácil. E também podem, não sei se há pontuação extra por causa disso, mas podem sempre tentar, também podem fazer a coreografia. Ah, também. É uma música moderna. E não só, a centralização também. Ora, é uma música que ficou nos nossos ouvidos. Há certas imagens que também ficaram na nossa retina. Ela foi, na realidade, a protagonista de uma novela de sucesso, da TVI. E não só, uma grande artista dos palcos que chegou mesmo a atuar no meu arena. Meu Deus, o que fez Liliane Maris por esse país fora? Neste momento vai tudo. E é precisamente, as espancadinhas de amor que vão dar à asua que a equipa B participa neste Quem Canta, Seus Mãos Espantam. A dor é que a barranca vai abanar. Música! O meu amor era muito atrevido Tinha barna, grande sauditão Mas eu tinha fichado, perdido Cruelente me feijou o coração Te viu logo o encarnamento Em sua cabeça, querias juizinho E cada vez que andava um pé de vento Tinha logo que dar-lhe o amizinho Se te portas mal, vai haver terror Se te portas mal, tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Vou ter que te dar e tu vais levar Bancadinhas de amor Se te portas mal, vai haver terror Se te portas mal, tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Só vou ter que quedar e tu vais levar Bem cantigas, meu amor Outros dias eram uma aventura O que eu queria era andar na festa O mundo do sol me abre amarguras E o mundo doendo-os de coisas na festa Puxando orelhas com jeitinho Na altura certa, é o frio bem dado Traz-me volta todo um joitinho À cabeça, vida do teu amor Se te portas mal, vai haver terror Se te portas mal, tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Vou ter que te dar e tu vais levar Bem cantigas de amor Ah, mas que ainda não acabou Acabou, acabou, ela não há mal É uma história Ah, não há mais Ah, não há mais Ah, não há Não, mas esteve bem Vá, para o Auzes Está-se agora Ela continua sempre Ela agora não para de ir até às oito A cantar as cantadinhas de amor Olha o que sabe Nós não queremos, sabe-se Porquê? Porque se elas continuam nestes Para parte até às oito Ficam negras E nós não vemos isso Vocês são insustentas Poderosas Olha, tornou-a a cair Não, Nehrol, vai ali Sua licença Olha, por favor Pega a Entidade Suprema Que decida, não é? Agora, gostaram? Olha, gostaram Gostaram Gostaram? 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 A Entidade Suprema Se aprovou ou não Ou não Aprovou A nossa bela equipa B Toma quem é? Pim! 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 E se já deu uns pontos Ah, era muito bom Ela, a Mónica Jardim Já me contei nada Muito gostava A Mónica Jardim Mas também é dos pontos Não, era o e-mail Eu não percebo Que devia ser o e-mail Houve uma concorrente A equipe que não fez nada Que é aquela pequena Que está ali ao lado Aquela pequena Aquela pequena não fez nada Aquela pequena Do tipo azul Não, não posso, amor Sim, ela não Do tipo azul Não é do tipo É do tipo É do tipo As equipas Escolhem Um elemento Para fazer Mímica Este Irá haver Este elemento Escolhido Irá haver No e-creme Palavras Frases Títulos Enfim, o que for Não é verdade E vai ter que explicar Através de gestos Lá está Ah A equipe ganha um minuto E um minuto só para adivinhar O maior número possível De frases Ou palavras Ou expressões E por cada resposta certa Vale um ponto Portanto, nesse minuto Há várias Se for acertar uma Ganha um ponto E passa a seguir E depois outro ponto E passa a seguir Ok? Portanto, escolham já Das vossas equipas Mas tem-me que dar uma dica Senão é mais difícil Não é da semana Então Não é a dica da semana É a dica do momento Que é? O tema É TBI 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 Não tem esse canal Deixe-se senhora Não tem TBI Deixe-se senhora E já vais perceber porquê Ok Próxima equipa Quem vem? Quem é que vai? Quem vai fazer mímica? Iva Para o centro Ora bem Já sabem Têm um minuto São várias Várias Pode ser Não é só um Portanto, vão acumulando pontos À medida que a equipa Vai acertando Neste caso As martas vão acertando Por cada frase certa Ou a palavra Ou a expressão Ou o tema Um ponto será acumulado Ao total O que significa que sim Se nós temos tanto a desenharmos Passa Passa para outra Exatamente Muito bem Tempo É um programa Do homem E do mulher Uma dupla Manoel Luiz Bocha E Cristina Ferreira Boca da TV O teu cara não é estranha Um ponto Muito bem Um ponto Próximo Caça de segredos Dois pontos Próximo A gente só A gente só A gente só A gente só Olha, muito bem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Já está Cris Será que com estes três pontos Ai, olha as outras Mas vamos lá perceber Se a entidade superior Validou ou não esta prova Entidade, por favor Sim, então Três pontos O que quer dizer que é esta altura do campeonato Só assim, surra A equipa A Tem dois pontos E a equipa B já vai com cinco pontos E agora, calma, calma que agora há um momento muito importante porque vamos ao próximo jogo Que se chama Quem não arrisca, minha gente Não arrisca Não arrisca Não petisca Lá está Na realidade Na realidade Os nossos convidados vão ter um desafio que não depende propriamente deles Não Lembra-se de falarmos de uma surpresa Falamos logo no início do programa Que era uma surpresa Que era uma surpresa Nós agora vamos revelar O mais vale à tarde do que nunca Tem uma repórter de serviço que vai andar pelo país a desafiar os portugueses E não é Belinha Não, não é Belinha Não Quem é? Quem é que poderia ser? É a Fanny É a nossa Fanny Ora, muito bem A Fanny vai estar na rua E vocês aqui em estúdio O que é que as equipas têm de fazer? Têm de adivinhar Se as pessoas aceitam Ou superam Os desafios propostos pela Fanny Sente Pronto Então é isto Joga primeiro A equipa B Que está à frente Nas pontuações Correto? Lá, a largueza A largueza Não sou de intrigas Mas é a largueza Vamos preparar a nossa equipa B É, basicamente Vocês vão ver as imagens E têm que decidir o desfecho Ok? Conseguiu ou não conseguiu? Exatamente Se é a ação sexo Não, vamos ver Vamos ver Vamos ver as imagens Como hoje é o dia 8 de março E é o dia das mulheres Hoje vim desafiar os homens do nosso país Todas as mulheres gostam de receber uma bela flor Será que eles vão aceitar o meu desafio? Olá, bom dia Bom dia Como é que se chama? Frederico Frederico Olha, sabem o que é que se comemora no dia 8 de março? O dia da mulher, não é? Muito bem E como é o dia da mulher e como qualquer mulher gosta de receber uma bela de uma flor Exatamente Eu tenho um desafio para lhe propor Que é entregar 5 rosas em 30 segundos a 5 senhoras que passarem aqui na rua E como quem não arrisca não petisca, Frederico aceita o meu desafio Não pode ser, sim E a pergunta que se faz, equipa B, é Será que este jovem vai superar o desafio? Portanto, já assumimos que ele aceitou o desafio Agora supera 30 segundos 30 segundos Espera, espera O problema é que não se vê aquelas pessoas As mulheres em caldas na rua Não se vê logo, senhora Ora, isto é uma boa questão Será que supera ou não supera? Vocês estão as três Espera, espera A vossa resposta está cadeada É sim Está que sim É legal E que a sorte esteja do vosso lado Vamos lá ver Força, Frederico Que mal Ai, filho, obrigada Vá, mais duas Obrigado Bem, Frederico, isso é que foi despachar obra Claro, a gente tem que andar daqui para fora Olha, muito obrigada por teres aceito o desafio Obrigada E um bom dia para ti Obrigado Está bem? Igualmente Obrigada Ai, Deus, eu consegui isso Eu posso dizer Eu posso dizer que a pontuação da equipa B já tem IVA e tudo Mais dois pontos Um resumo muito rápido Equipa A Quatro pontos Equipa B Seto pontos Querece uma música, DJ Ora bem Vamos passar ao jogo final Exatamente A equipa B já foi indo Mas não sabe para o que é que vai Porque nós primeiro Temos que explicar Eu não disse que nós guardávamos o melhor para o fim É verdade Chama-se Este jogo chama-se Quem conta um conto Reticências Reticências Ora bem Ora bem Os três aluguelos de cada equipa Vão ter de ler o noticiário de forma Histéria Muito Credível Fiel O mais fiel Possível Como um verdadeiro jornalista No tempo limite de 2 minutos Os dois 2 minutinhos Calma 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 2 minutos Vão ter no total 2 minutos Vai passando um para o outro No entanto No entanto Minhas pessoas vão acontecer Pequenas distrações Para dificultar Minhas pessoas não estão a ter coisas Senão pessoas Não São as pessoas dela Minhas pessoas Eu tenho que estar muito atentas Aquilo que eu estou a dizer Portanto Olha uma palavrinha dela E a tarde já não é a tua Estém calma Olha só Ela pode Ela agora pode Eu não vou dizer nada Eu vou me calar Vai diz lá Pronto Ora muito bem O que é que acontece Vocês vão estar a ler o noticiário Vão ter 2 minutos Mas o que é que vai acontecer À medida que vão lendo Muitas distrações vão acontecer Para dificultar a vossa tarefa E portanto Concentrem-se Não se deixem intimidar Venha lá o que vier E só vos digo uma coisa Nós pensamos ao pormenor Para cada um de vocês O que quer dizer Que como vocês são nossos amigos Sabemos o que é que gostam Ou o que é que não gostam O que é que incomoda O que é que incomoda Para bom ou para mal Cala-te, Manel, Melen A Marta Cardoso já está a me dizer A Marta Cardoso pensou Mas porquê é que eu saí de casa hoje Tenho um javali ao lume Ficou em banho-maria Tenho medo que se me pegue ao fundo do tacho Bom, como é óbvio A equipa B Que vai à frente Serão os primeiros Mas não é só isso, queridas Agora é para vocês Não É que para além Das distrações Para além de terem que ler o pivô Sem rir Credível e fiel Vão ter de fazer com sotaque Iva Sotaque Brasileiro Brasileiro Você está gostando com a minha cara Ah, não estou não Ai, querida Não, não gosto da tarde Enfrenta essa gente toda não Ah, você tem jeito Não é verdade Olha muito bem, estão preparadas? Sim Em três Estou que está de braços abertos No topo do corpo tombado E está atropelado pelo trio de carmival Meu bumbum rebola A coisa ficou preta A draganeira Jovem esportista Viciado em chiclete policial De profissão E criador de três filhos Dois periquichos Em algumas capivaras Foi transportado para o hospital Da Barra da Tijuca Onde acordou três dias depois Pelado Com amor no bolso E não lembra de nada não É verdade Ela apenas gritava Sacana Sacanagem O Cristo falou Para eu O acidentado Virou Notícia E motive Deboche No Facebook Porque garantia Que Cristo Redentor Falou para ele Adoga a mim Atente Cada um no seu quadrado Mas de olho no seu redondo Muito bom Até o fim Com dignidade Extraordinário Não sei se perceberam lá em casa Mas a desgraçada da Marta Vou com uma senhora a cortar a cebola Tão fofinha Às hora que não estás Gostas de nós Venham para aqui Venham Estou mesmo já temperadinho em tudo Ela vai comentar a cebola para o Javali Estão querida Venham Venham Agora Vamos lá perceber uma coisa Elas conseguiram ler até ao fim Mas vamos lá Já para perceber Se a entidade suprema Está lá em cima Acha que sim ou que não Está a olhar para nós Ganharam ou não a equipa B A equipa B Ganharam ou não a equipa B Ganharam ou não a equipa B Ganharam os dois pontos Dois pontos Dois pontos E o jeito lançou a música Cristal, acumulou ao longo desta emissão, 6 pôndos. Muito bem. Soca, soca, soca. Soca, soca. Desculpem, desculpem. A equipa B. A equipa B. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Trabalhou e tão tão bom. Ganhou, ganhou, 9 pôndos. E é a equipa Venturiosa. É a equipa vencedora, mas... Temos um menino. Mas, vamos lá ver uma coisa. A equipa B é a equipa vencedora, mas porque hoje é o programa de estreia. Estão todos de parabéns. E portanto nós queremos premiar todos. E por isso mesmo, venham medalhas para todos. Como o recurso é o céu. E hoje é a medalhada. E hoje, de manhã, é a tarde. Maria de Fátima. Olha que linda a Nevada, eu também quero. Eu também quero. Vamos lá. Não despeguei a menina. 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 É um momento único. Não despeguei a menina. Ah, já tem em todos. São poderosas estas duas equipas. São sãs, sra. Olha que linda. Ora bem, estamos então à espera. Deixa-me a queria. Olha que isto queriam saber do Brasil. É aquilo que eu estou a fazer. 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 Olha. Passei para ser uma coisa, posso falar? Passei para ir a Fani? É só um bocadinho. Mas eu acho que vocês também merecem. Ah, é verdade. É isso, que eu estou a fazer. Obrigada. Obrigada, sra. O que é que eu brigar? Onde é a camara de carros? Onde é? É assim? Calvo sim! Ai, eu não estou! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí? É isso aí! Cala a papo! Pode ou não? Vocês não vão parar! Não vão parar! Olha, eu não sei o que é que aconteceu a ti! Mas eu fui apalpado até ao 1º Chakra! Lá está! Continua! Tem aí mais de 40 minutos para tirar a mão daí! Ah, ela está lá a palpar! Ah, espera! Olha, tenho IFA! Já temos chamada! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Olá! Como se chama? Hermelinda! 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 E a Hermelinda está a ver-nos de onde? Lá em Figueira da Foz! De onde? Lá em Figueira da Foz! Figueira da Foz! Figueira da Foz! Oh, Hermelinda! A Hermelinda está então a ver o Mais Vá Lá Tarde do que Nunca! E está a gostar aí! Ela disse que adorou o Figueira da Foz! Ó, que susto é que? É o que? É o que? É o que? Não desligue! Espere lá! Não desligue! Nós temos uma 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 uma! Eu dei para ti! Exato! É que nós temos coisas muito importantes para lhe dizer! é que acabou de ganhar, vamos respirar primeiro. Não se esqueça que, portanto, tínhamos dois envelopes e juntámos os dois envelopes e deu, e acabou de ganhar agora todos, 15 mil euros. Parabéns, Arminda. Parabéns, Arminda. Beijinhos grandes. Seus, muito parabéns. Nós voltamos para a semana com mais convidados, mas por já quero agradecer muito do fundo do coração a honra que nos deram, ser os primeiros convidados, esperamos que tenham gostado, esperamos que tenham gostado no próximo sábado, mais vai lá estar do que nunca, e neste sábado vai ser sempre assim. Até para a semana, vamos dançar. Vai na volta, nós somos pessoas educadíssimas, está aquela... Nossa, 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 que belécia, somos pessoas educadíssimas, e ligamos de volta. Aliás, vá ligando com essas imagens que aqui estão, reparem, é que só de olhar, dá logo vontade de ligar. Já estou a ver essa coisa de... Estamos nas últimas oportunidades, está a dar as últimas, por hoje, e hoje, são 15 mil euros garantidos. Não se podes rir, não é? 15 mil euros garantidos é quanto temos para si, a distância de uma chamada ou mais, para os 760, 200, 500, e hoje é a especial. Não quer dizer que possa ganhar estes 15 mil euros sempre. Hoje é que nos amutinamos, e vai daí aos despois, decidimos juntar os dois valores que tínhamos. Não pode rir. E, por isso, para faz 15 mil euros. Mas é um desafio também. É por isso que temos para si nos próximos 13 mil... Ah, estou a mão, estou a mão. Mas há 270, 200, 500, e o valor garantidos é quanto temos para si, Já não falta tudo. Continua, continua. Não, não posso nada. Anda, continua. Não, não posso tudo. Eu não tenho. Se não liga, não ganha. Ui, quis falar com a boca cheia lendo. Não, livres impostos, livres perguntas, tudo. Estão livres de bolsas e coisas de cenas. Não luta nada. Estou a perceber alguma coisa. Os 860, 200, 200, 500, 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 500. Na realidade, o que eu quero mesmo dizer, é que você tem mesmo que ligar, já está. É em contato. Está calado agora, pronto. Já estamos mesmo em contagem de crescente. Portanto, olha, mas deixa-te estar assim, que eu estou a gostar de ver assim. Portanto, fixem o plano aqui nele, porque isto é digno de serviço. Está um belo momento de televisão. Não sei. Portanto, já sabe, 760, 200, 500. Já estamos em contagem de crescente, mas lembre-se que muitas vezes os últimos são sempre os primeiros. Portanto, não faça, não faça esta cara. Tem 12 minutos ainda para ligar o 760, 200, 500. Temos 15 mil euros que hoje podem ser seus. São 3 mil contos na moeda antiga. Já sabe que a chamadinha tem um custo de 60 cêntimos mais IVA, mas também já sabe que quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Portanto, 760 mulheres direitos.